Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um diário do bebê junto com o Theo, que está com soninho. E eu vou contar para vocês como foi o oitavo mês do meu bebê. Bem, o oitavo mês do Theo foi do período de 8 de outubro até o dia 8 de novembro. Então agora o Theo já está com oito meses completos. O peso dele com oito meses é de 10,650 kg e ele está medindo 76 cm. Bem, a partir dos sete ou oito meses do Theo, ele começou a se jogar para trás. Então nós temos que ter muito cuidado porque muitas vezes assim, ó, quando ele está sentadinho assim, do nada ele se joga para trás. Ou também quando ele está no nosso colo e, sei lá, que é alguma coisa, está chateado com alguma coisa. Ele pega e se joga para trás assim, então tem que ter muito cuidado. Agora, assim, quando ele está sentado, ele não se joga assim mais tanto assim, sabe? Ele sempre, às vezes, ele faz isso, mas aí se ele vê que bateu em algum lugar, ele já vai assim com mais cuidado, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado com isso porque é perigoso, né? Bater a cabeça assim atrás, enfim. Bê! Bê! Quem que está na casinha? E o penteado? Hum? E esse penteado bonito? Rodinho do que faz? A partir desse mês também, ele começou a pegar as coisas com uma mãozinha só. Então ele desenvolveu, assim, essa habilidade, né? Já desenvolveu nesse sentido de conseguir pegar os objetos, ó, os brinquedos com uma mãozinha só e aí passar para outra, enfim. O que que você aprendeu? O que você aprendeu? Ah, ficar em pé no carrinho, ó? Você fica em pé sozinho, ó? Como é que você faz? Como é que você faz? Mais uma coisa que nós percebemos no Theo nesse último mês também, é que ele começou a, tipo, fazer manha. Não sei se essa é a palavra certa, assim, mas ele começou a perceber como que ele pode conseguir as coisas que ele quer, sabe? Então, às vezes, assim, se ele está num lugar e a gente tira ele de lá, ele quer continuar? Ah, ele já começa a chorar, ele se joga para trás, que nem eu disse para vocês antes. Então, assim, não sei se eu posso chamar isso de manha, nós chamamos de manha aqui, querido. Mas, sabe, tipo, ele aprendeu a expressar, assim, como é que ele quer as coisas, mostrar para nós o que que ele quer, a hora que ele quer, sabe? Então, isso ele tem feito também a partir do oitavo mês. Ah, e também, assim, ainda sobre esse negócio da manha, uma coisa que nós percebemos é, assim, quando ele está com outras pessoas, que não seja eu, principalmente comigo, assim, nós percebemos, que quando eu chego, tipo, estava tudo bem, ele estava brincando, tranquilo, aí ele me enxerga e começa a chorar, tipo, resmungar, fazer manha, né, filho, que nós percebemos, a vovó que fala, a Nona também fala isso, né, que estava tudo bem, estava brincando, feliz, aí vê a mãe ou o pai, mas mais a mãe, né? Aí começa a chorar, ele faz, né, Théo? Não é que você faz assim? Assim, como que o Théo faz? Né, filho? Olha a tampa! É, vamos fechar agora? Vamos, vamos fechar! Vamos abrir? Vamos? Vamos abrir? Com quase oito meses completos também, nós percebemos o terceiro dentinho do bebê nascendo, nossa, eu achei que ia demorar mais, assim, pra nascer o dentinho superior, mas já está, já está nascendo, já dá pra ver bem ele, o dentinho superior do lado direito, então agora o Théo está com três dentinhos. E eu percebo assim, ó, que esse negócio do nascimento dos dentinhos, assim como todo desenvolvimento do bebê, tem as idades, mais ou menos, que isso acontece, mas varia muito de bebê pra bebê, né? Tem bebê que já tem mais dentes que ele, com a mesma idade, ou tem menos dentes, então varia de criança pra criança, mas o Théo, então, com oito meses, está com os três dentinhos, e aí ele começou a, às vezes ele começa a ranger os dentes, não sei se é essa palavra certa, mas encostar o dente de cima com os dentinhos de baixo, e faz barulho, sabe? Então isso ele tem feito também, assim, começou a testar os, o atrito entre os dentinhos, assim, e as mordidas, então, consequentemente, estão mais doloridas ainda, né, filho? Não podia dar, você pula um pouquinho, depois marcha em frente e pula de novo. Um resto divertido. Você vai dar pra falar com o meu amigo, sabe? Puxa, mas que super legal. Mais uma coisa que mudou também nesse último mês é a forma como o Théo pega no sono. Bem, eu sei que tem mamães, assim, muito mais disciplinadas do que eu, disciplinadas, na verdade, porque nesse sentido eu não sou exemplo, assim, da questão da rotina do sono, eu tenho tentado fazer, sim, mas eu sempre li que a mãe, assim, deve evitar fazer o bebê dormir ninando ou mamando no peito, ou mamando, enfim, na mamadeira. Sempre procurar colocar ele no bercinho e fazer com que ele pegue no sono sozinho, já no bercinho, né? E aqui, eu nunca consegui fazer isso. Eu colocava o Théo no berço ou na cama e ele não dormia, ele chorava. Eu tinha que segurar ele no colo, ninar um pouquinho, pra, aí sim, ele pegava no sono, né? Sempre ninando, no caso do Théo. E aí, eu colocava no berço, na cama, e ele continuava dormindo. E nesse mês, eu não fiz nada de especial pra que isso acontecesse, mas simplesmente ele passou a preferir não mais dormir, pegar no sono, ninando. Mas sim, deitadinho na cama, no seu bercinho. Eu não sei, gente, assim, ó, o Théo, ele tá com mais de 10 quilos, ele tá bem pesadinho pra segurar, assim, ninar por muito tempo. Não sei se ele começou a se sentir não mais tão confortável, assim, da forma como eu pego ele, não sei, assim, talvez por ele estar maiorzinho, né? Mas, assim, ele prefere agora que a gente coloque ele na caminha, e aí, assim, ele fica mexendo no travesseiro, fica mexendo na coberta. Sabe o bebê quando vai pegar no sono, assim? Fica mexendo no babadinho do travesseiro, fica se enrolando, se enrolando, aí a gente fica do ladinho dele, batendo na bundinha, assim, devagarinho, fazendo um carinho, fazendo um cafuné, e assim, ele vai pegando no sono. Então, tem sido assim, sabe, a partir de agora. Quando nós percebemos que ele tem soninho, é só fazer assim, né, deitar ele na cama, no bercinho, e ele pega no sono sozinho. Vem! Aleluia! Que lindo! Que legal! Ai, gente, assim, ó. Que legal! Só o café, nesse café? Ai, que lindo! Ah, também, assim, ó, cada vez mais o Theo descobre novos sons com a boca, sabe? Então, assim, ele começou a fazer sons mais abertos, tipo, gritar, assim, Ah, gente, quando a gente vai passear, ou quando ele tá passeando de carrinho na rua, ele grita, assim, sabe? Ah, bem faceiro, né? Eu não sei se eu consegui filmar alguma vez ele fazendo, mas esses sons mais abertos ele tem feito. E também, ai, filho, mordeu a mamãe! Não, meu amor, não mordei. Não mordei, não. Não mordei, mamãe, não pode morde. O que mais que o Theo faz? Aquele som, assim, agora, também, ó. É, como que é, filho? E aí, com a saliva, sabe? Aí sai saliva, assim, pra tudo que é lado. Que lindo, filho! Também eu comecei a ter dificuldades pra cortar as unhas do meu bebê, ele não deixa mais. Num vlog, até quando ele era mais novinho, ele, eu mostrei pra vocês, eu sentava ele na minha frente, e tranquilo, eu cortava a unha dele, não precisava ser quando ele tava dormindo, acordado mesmo, e ele ficava olhando, assim, sabe? Bem tranquilo. Agora, ele não deixa mais, assim. Tem vezes que eu tenho que cortar as unhas à prestação, assim, tipo, é... Corto uma, duas, ele começa a chorar, não quer mais, começa a puxar a mão, começa a puxar o pé. Então, eu vou cortando aos pouquinhos. O Teozinho não deixa mais a mamãe cortar a unha direito, né, filho? Que lindo! O sonzinho da boca, Teo? Gente, também nesse mês, o Teo começou a bater palminhas. Foi a minha nona, Bisa, que ensinou pro Teo, que vinha insistindo já há muito tempo, e ele começou a bater palminhas. Vamos fazer parabéns, filho, pra mostrar? Faz viva! Parabéns pra você, nesta data... Não vai fazer? Quando a mamãe quer mostrar, o neném não faz, né? Faz, filho, palminha! Bem, quando ele quer, ele faz, mas ele começou a bater palminha, coisa mais amada. E é engraçado que, assim, ó, às vezes na televisão, tipo, a gente tá fazendo outra coisa, TV ligada, e alguém começa a cantar parabéns na TV, ele começa a bater palminhas sozinho, né, amor? Faz viva! Faz viva! As fraldas, então, o Teo está usando tamanho G, tamanho G da Pampers, e as roupinhas GG e extra GG, assim, ó, 9 a 12 meses e também 12 a 18. A grande maioria que ele tá usando já é de 12 a 18 meses. Pessoal, então é isso, eu vou encerrando esse vídeo, o Teo, ele tá com soninho, vou colocar ele pra dormir, tá bom? Esse foi o Diário do Bebê do oitavo mês do Teo, espero muito que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos e também me siga nas redes sociais. E dê o seu joinha, tá bom? Pra nos ajudar na divulgação. Muito obrigada por assistir mais uma vez, um beijo! E até o próximo vídeo! Vamos fazer tchau? Tchau! 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 Tchau!